Olá, eu sou o Gabriel Barros, sou barbeiro na Enzo Barbershop, sou também creator do canal Diário do Barbeiro no YouTube e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre como se destacar em meio à multidão. Bom, não é difícil perceber a quantidade de barbeiros, de profissionais que vem surgindo todos os dias. O nosso mercado está vivendo uma franca expansão e não é um problema, de fato, termos muitos barbeiros disponíveis. A grande questão é como, como chamar atenção em meio a tantas fotos de cortes, a tantos profissionais qualificados, em meio a essa chuva de conteúdo que nós temos, como se destacar? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom, vamos começar pelo lifestyle, pelo estilo de vida. Alguns anos atrás, você via o barbeiro apenas como aquele profissional que cortava cabelo, fazia barba e ok. Esse era o trabalho do cara, era uma profissão. Ser barbeiro hoje é possuir um lifestyle, um estilo de vida próprio. Você percebe, basta uma rápida pesquisa na internet, você percebe aqueles profissionais tatuados, barbudos, estilosos de camisa social ou com a camiseta bem bacana, usando com imagens de caveiras, tal, as tatuagens nos braços. Tem todo um lifestyle por trás da profissão de barbeiro hoje. E esse estilo de vida está chamando a atenção da mídia. E não apenas, quando eu falo mídia, entenda, eu estou falando tanto da mídia digital quanto da mídia tradicional. Bom, nós tivemos em 2016 o The Best Barber Brasil. Esse ano tivemos mais uma edição do The Best Barber Brasil. Ou seja, um programa de televisão, um reality show somente focado em barbeiros. Você tem noção do que é isso? Do que isso significa para o mercado? Para o nosso mercado? Sabe, está acontecendo essa explosão. Algumas pessoas acreditam que essa explosão já aconteceu. Não, ela está acontecendo. Explosões como essa acontecem em câmera lenta. Quando você pensa que ela já atingiu o ápice, ela ainda está começando a expandir. E é neste momento, é este momento que nós estamos vivendo na barbearia hoje. E como o cliente, como o nosso cliente percebe essa explosão? Como ele enxerga tudo isso? Porque, bom, nós temos o reality show, como o The Best Barber Brasil, programas de televisão, chamando barbeiros para fazerem quadros, participações especiais. Como o cliente reage a tudo isso? É muito simples. É muito simples. A barbearia ganha valor para o cliente. O cliente conhece ou redescobre a barbearia através da mídia. Ele percebe que ele acessa o Facebook e tem lá postagens de barbeiros. Ele vai ligar a televisão e está passando um reality show de barbearia. Ele vê barbearias estilosas, com mesas de sinuca, cortes, cortes, cara, o fade, por exemplo. Cortes artísticos, que são desenhos capilares. Ele percebe tudo isso e ele quer tudo isso. Sabe o que acontece? Ele vai esperar isso do profissional. Ele vai buscar esses profissionais. E é aqui que entra a necessidade de saber se destacar em meio à multidão. Você tem que perceber todos esses sinais. Perceber o seu cliente te procurando e falar, cara, eu estou aqui. Agora, como você vai fazer isso é que será o grande diferencial. Nós vamos falar sobre isso agora. O primeiro ponto que você precisa saber é, quem é o seu público-alvo? Eu sei. O que é, afinal de contas, esse tal de público-alvo? O público-alvo são os seus potenciais clientes. As pessoas que você deseja atingir com a sua mensagem. Então, por exemplo, qual é o potencial cliente de uma barbearia? São homens. Agora, ok. Temos aqui um ponto. Homens. Qual é o segundo ponto que nós temos que analisar? Qual a faixa etária do meu público-alvo? Eu já sei que são homens. Qual a faixa etária? Eu quero atender da criança ao idoso, mas eu tenho que escolher um público para eu mirar na minha propaganda. Para eu mirar, para eu chamar atenção. Entende? Então, vamos decidir aqui que o meu público-alvo serão homens entre os 20 e 35 anos. Ok? É um público que tem um gosto semelhante. São jovens adultos. Beleza. Agora, qual o poder aquisitivo desse público-alvo que eu escolhi? Vai depender da região da minha barbearia, do tipo de serviço que eu presto. Vai depender do ambiente que eu ofereço aos meus clientes. Tudo isso influencia quando eu vou definir meu público-alvo. E o poder aquisitivo do seu público-alvo nunca deve ser ignorado. É ele que vai definir os valores. É ele que vai segregar, separar um público-x do público-y. Ok? Então, digamos que eu queira atender a classe ascendente, classe média. Aí eu vou já definir o valor do meu serviço. Eu consigo definir qual linguagem eu vou utilizar. Se eu quero atingir homens dos 20 aos 35 anos, da classe média, da região de São Paulo, eu não posso fazer uma propaganda falando Ei, tio, cola aí que é nós. Não. Isso não vai chamar a atenção desse meu público. Entende? Você tem que ter em mente qual é o seu público-alvo. Para este público, como eu criaria uma chamada? Qual linguagem eu utilizaria? Utilizaria mais texto, mais imagem? Mesclaria os dois? Quais tipos de corte este público gostaria de ver? Ok, você já decidiu o seu público-alvo. Você já sabe quem você quer atingir com a sua mensagem. Agora nós precisamos definir uma coisa muito simples que nunca, jamais pode ser deixada de lado. Que é o objetivo da sua mensagem. Qual a resposta que você espera receber do seu potencial cliente ao ver a sua mensagem? O que você quer que ele faça? Isso também vai ajudar a definir a linguagem, o que você vai falar, o que você vai escrever, qual imagem utilizar nessa mensagem. Beleza? Vamos usar o exemplo aqui do McDonald's, que tem o Mac Dia Feliz. É um dia onde toda compra de produtos, de Big Mac, toda venda do lanche Big Mac, neste dia é revertida para uma instituição de caridade. Qual o objetivo do McDonald's em fazer uma promoção dessa? Eles são bonzinhos apenas? Não, não são bonzinhos só. Eles têm visão. Eles vão ajudar uma instituição de caridade? Só que eles sabem que, por exemplo, eu não como Big Mac, mas o meu irmão gosta de Big Mac. E aí vai falar, pô, vamos lá no Big Mac, Big Mac em dobro, não sei o quê, papapá, Mac Dia Feliz, vamos gerar as crianças. Vamos. Mas quando eu chegar lá, eu não vou comprar Big Mac, eu vou comprar um quarteirão. Meu irmão vai comprar o Big Mac, eu vou comprar o quarteirão. Percebe qual o objetivo do McDonald's? Eles agregam valor, chamando a atenção de uma forma positiva, falando que estão abrindo mão, e de fato abrem, de uma boa parcela de rendimento, de um dia que é o dia que o McDonald's ficar mais cheio. E isso agrega valor positivo, eles ainda fazem vendas de outros produtos que eles não vão precisar doar, por exemplo, é só do Big Mac, o Mac Dia Feliz. Se eles venderem o quarteirão, o dinheiro fica no caixa normal. Entende? Então, agregar valor, definir, definir o objetivo. Ok? Defina o objetivo. Você decidiu que o seu público-alvo é captação de clientes, homens, dos 20 aos 35 anos, classe média de São Paulo, e você quer que esses caras entrem na sua barbearia, visitem a sua barbearia. Qual tipo de mensagem eu posso passar para eles que vai trazê-los à minha barbearia? Se eu quiser, por outro lado, me comunicar com barbeiros, eu vou ter que fazer o mesmo processo. quem é meu público-alvo, qual a classe social deles, faixa etária para definir a minha linguagem, o que eu vou falar e qual o objetivo da minha mensagem. A minha mensagem, ela tem o objetivo de ensinar, tá, mas qual vai ser o resultado final de eu ensinar? Eu vendo cursos, eu trabalho com cursos, eu trabalho com workshops. Nada, nada dentro da barbearia, dentro dessas ações de marketing, pode ser de graça. Você tem que ter bem definido qual o objetivo, do começo ao fim do processo. Uma vez que você já definiu o objetivo da mensagem, você já sabe o seu público-alvo, já sabe qual o objetivo da mensagem, você tem que escolher onde divulgar. Quais são as mídias disponíveis para realizar um trabalho como esse? Bom, existem muitas mídias, mas hoje eu vou tratar de uma divulgação que é praticamente de graça, se não de graça, pelo menos muito barata, que é a divulgação pela internet, a mídia digital. Nós temos aqui quatro ferramentas extremamente potentes para divulgar o seu produto, seu serviço, para divulgar a sua mensagem. São elas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. São quatro, ok? Nós vamos trabalhar um pouquinho de cada uma delas, definir em quais pontos uma é melhor do que a outra, qual o tipo de mensagem é melhor para passar em uma, qual o melhor tipo para passar em outra, beleza? Vamos começar pelo Facebook. Facebook é uma rede social, talvez a maior rede social do mundo, que, cara, ela tem geolocalização para marketing, isso é excelente, ou seja, você consegue definir para onde vai a sua mensagem, em qual região as pessoas vão ver a sua mensagem. Cara, praticamente todo mundo tem Facebook, existe a possibilidade de você criar páginas gratuitas, do seu serviço, você pode criar uma página da sua empresa, divulgar para os seus clientes, para que eles divulguem para outras pessoas, você tem a possibilidade de participar de grupos, por exemplo, você é barbeiro, entra num grupo de barbudos, não de barbeiros, de barbudos, teu objetivo é vender o seu produto, procure um grupo de barbudos, um grupo de homens que gostam de se vestir bem, um grupo de homens que gostam de se cuidar, você tem essa possibilidade no Facebook e sem gastar um centavo você consegue fazer divulgação assertiva, a gente já vai falar de divulgação assertiva, tá bom? Mas vamos primeiro conhecer as redes sociais que nós temos, no Facebook você também pode fazer propaganda paga, você pode pagar o Facebook para divulgar a sua marca, o seu produto, divulgar a sua mensagem, isso é super fácil de fazer, você paga um boletinho e aí você tem créditos, define o tipo, faixa etária, lembra que eu falei do público-alvo? Lá você consegue colocar todos esses dados, qual região você quer, por exemplo, se eu vou falar da minha barbearia, eu quero divulgar a Inso Barbe Shop, o nosso corte, nossa barboterapia, eu quero divulgar os nossos serviços, nós estamos localizados próximos ao metrô Santa Cruz, vai adiantar que uma pessoa de Pernambuco, saiba que nós estamos fazendo uma promoção de barba e cabelo a 50 reais? Não vai, não vai adiantar, cara, se o meu objetivo é atingir o público-alvo, é trazer público a minha barbearia, eu tenho que definir exatamente quem eu quero que veja, nas mídias sociais você tem essa possibilidade, no Facebook, como eu já disse, eu coloco lá na geolocalização que eu estou na Luiz Góes, 370, bonitinho, coloco, montei a minha mensagem de acordo com o meu público-alvo, e eu vou definir faixa etária média, eu vou definir aqui o tipo de gosto que os meus potenciais clientes têm, por isso é importante que você conheça os seus potenciais clientes, definir tudo isso, impulsiona a publicação da minha página, e pronto, pessoas que não assinam a minha página verão essa publicidade. Vamos falar agora do Instagram, nossa segunda ferramenta, talvez uma das ferramentas mais utilizadas por barbeiros para divulgar o próprio trabalho, porém, uma das ferramentas mais mal utilizadas por barbeiros para a captação de clientes. Eu vou explicar para você o que acontece com o Instagram. O Instagram é basicamente um catálogo virtual de todos os seus trabalhos. Olha que potencial fantástico. As barbearias antigas tinham o hábito de tirar foto de artistas, até hoje, alguns salões fazem isso, de tirar fotos de artistas ou de clientes comuns de um corte que foi efetuado e colocar na parede. Foi assim que começaram a aparecer aqueles quadros na parede que depois perdeu-se o sentido todo mundo que tinha a mesma foto do mesmo cara e da mesma mulher com o mesmo corte e o mesmo penteado. Foi assim que surgiu isso. E no Instagram você tem a possibilidade de tirar foto do teu cliente, colocar lá, outras pessoas verão essa foto, vão entrar em contato com você interessado em seus serviços e você está fazendo a captação de clientes. Porque eu falei que muitos barbeiros não sabem utilizar o Instagram. Vamos voltar lá no primeiro, um dos primeiros tópicos que eu falei aqui que é lifestyle. O que o cliente quer na barbearia? Ele quer só cortar o cabelo? Não quer, cara. Se fosse só cortar o cabelo, ele ia cortar em um salão aleatório. O cliente quer só fazer a barba? Não quer, cara. Não é só fazer a barba. Só fazer a barba ele faz em casa com o Presto Barba. Maquininha de barbear é super barato, brother. É mais barato do que pagar. Com quatro meses de barba, quatro meses pagando para fazer a barba, o cliente já consegue comprar uma maquininha para fazer a barba. O cliente vai na sua barbearia não é simplesmente pelo teu serviço. Ele vai pelo lifestyle, pelo estilo de vida. Lembra que eu falei que a mídia está caindo em cima das barbearias, que a barbearia está ganhando destaque? É aqui que você tem que saber utilizar isso. Vou mencionar aqui uma barbearia que eu gosto bastante, a Dona Barba. Acesse o Instagram da Dona Barba. Vai lá. Dona Barba, barbearia Corleone, até da Inso Barbe Shop. Vocês vão perceber um fenômeno interessante. Essas barbearias pouco colocam corte de cabelo no Instagram. olha que interessante, mas, poxa, por quê? Por que esses barbeiros, essas barbearias fazem isso? Tem que botar o corte, mostrar o tipo de profissional que nós somos, a qualidade do atendimento. Brother, se eu abrir neste exato momento dez Instagrams de dez barbeiros aleatórios ao redor do mundo e mostrar para um potencial cliente, o cliente vai olhar, vai ver que todos os dez são excelentes, todos os dez conseguem fazer fade, conseguem fazer cortes estilizados. Qual vai ser o diferencial? O cliente quer saber o diferencial. Você tem que mostrar o que é diferente. A Corleone coloca foto de charuto, coloca foto de cerveja, a Corleone coloca foto de cliente dando risada, cara. A sensação de estar cortando o cabelo te agrada? não pensa como barbeiro, imagina você sentado numa cadeira cortando o cabelo, estão cortando o seu cabelo, aquela sensação te agrada? Seja bem honesto consigo mesmo. Se coloca no lugar do cliente, aqueles cabelos pegando aqui na gola, sabe? Aquela agonia que fica, aquela coceira, o cabelo caindo aqui no nariz, no olho, na orelha, você querendo coçar, te agrada essa sensação. E por que você acha que essa sensação agrada o seu cliente? Quer colocar uma foto de cliente? Olha que dica boa, é um macete para o Instagram, para você começar a utilizar o Instagram da forma correta e isso já vai mudar muito a percepção daqueles que te seguem. Terminou o corte? Tira a capa, tira a capa, limpa, higieniza, arruma o penteado do teu cliente. E tira uma foto dele aleatória, dando risada, pede para ele para tirar foto, fala para o teu cliente tirar uma foto, postar no Instagram dele e te marcar que é até melhor. Quer ver outra dica interessante? Outro ponto que os barbeiros erram muito? Para quem você está divulgando o seu Instagram? Para quem? Para quem você está divulgando? A gente vai falar de divulgação assertiva. Mas já pensa de agora nisso. Para quem você está divulgando suas redes sociais? É para o seu público alvo? Vamos falar aqui da terceira ferramenta. Twitter. O Twitter, cara. O Twitter é uma ferramenta fantástica que muitas pessoas já sabem utilizar grandes nomes, não só da barbearia, mas da mídia. Utilizam o Twitter de uma forma fantástica para agregar valor, para ganhar clientes. Cara, o Twitter é uma ferramenta onde você posta 140, 170 caracteres, uma frase. Você consegue colocar links, você consegue marcar pessoas no Twitter, você consegue ter uma ferramenta com o seu nome curto, entendeu? Você pode passar mensagens curtas através do Twitter. E onde o Twitter pode entrar na barbearia? Bom, vamos utilizar aqui um exemplo bem simples. Você tem a sua conta do Twitter e você quer fazer uma promoção com seus clientes. É mais fácil eles compartilharem essa promoção no Twitter com poucas palavras e você fazer um rastreamento lá do que fazer o rastreamento efetivamente no Facebook, por exemplo. As pessoas vão seguir sua página, só que no Facebook se você não paga, se você não paga, não é todo mundo da sua página que vai ver a sua publicação. No Twitter, se a pessoa te segue, acabou, velho. ela vê a sua publicação. Então, você pode divulgar ali no Twitter a sua página no Facebook, os cortes que você fez no Instagram. Todas essas mídias trabalham em conjunto. Todas essas mídias trabalham de uma forma unida. Se você souber utilizar todas essas mídias sociais, você consegue realizar uma divulgação assertiva. E o último tópico, o último item que eu vou falar aqui, a última opção, na verdade, não é a última opção, mas por último, YouTube. Por que eu deixo o YouTube por último? Porque de todas essas mídias, o YouTube é a que gera a maior proximidade do seu público com você. Por quê? Vamos começar aqui do Facebook. Facebook, você tem a sua página no Face, você postou, fez uma postagem lá, apenas uma média de 5 a 10% da sua audiência vai saber que você fez uma postagem, vai ser notificada, a não ser que você pague. Você tem o Instagram, postou lá uma foto, postou um videozinho de 30 segundos, não é o bastante para passar toda a sua mensagem, talvez, talvez, entenda, você vai adaptar, vai escolher as mídias de acordo com a sua necessidade, com a necessidade da sua publicação, tá bom? Twitter, 140, 170 caracteres, sabe? Agora, no YouTube, acontece um fenômeno interessante, a sua audiência está perto de você, a sua audiência decide te seguir, a sua audiência acompanha fielmente cada vídeo, cada conteúdo, você pode gerar conteúdo de valor através dessas mídias, por exemplo, você quer fazer captação de cliente, qual tipo de postagem você vai fazer no YouTube? Qual tipo de vídeo? Vai ser basicamente a mesma ideia lá do Instagram, você quer captação de cliente, mostra o lifestyle da barbearia, você não vai mostrar técnica de corte, para efetuar esse corte, você não vai ensinar corte, se o seu objetivo é conseguir cliente no YouTube, você não vai ensinar corte, você vai mostrar o estilo de vida, vai mostrar para o seu cliente, para o seu potencial cliente, porque ele vai escolher ir para a sua barbearia e não para outra barbearia, você vai definir a sua mensagem, por exemplo, renovação barbea shop, renovação barbea shop é um canal feito para barbeiros, diário do barbeiro, que é o meu canal, é um canal feito para barbeiros, eu não me comunico através das redes do diário do barbeiro com cliente, para isso, Enzo e eu temos as mídias sociais da Enzo Barbea Shop, que se comunica com clientes, percebe, você quer se comunicar com barbeiros, você tem que ter uma mídia para se comunicar com barbeiros, você quer se comunicar com cliente, uma mídia para se comunicar com cliente, como é que eu vou me comunicar com cliente através do YouTube, cara, faz um canal falando de moda, um canal falando de estilos de corte, não limite muito conteúdo, tipo, ah, só estilos de corte, você vai ter, mano, 20 vídeos e vai acabar o seu conteúdo, mas crie um canal que agregue valor ao seu cliente, o seu cliente gosta de, sei lá, você quer um cliente mais moderno, um cliente, como eu posso dizer, que use roupa social, vai lá, faz um vídeo, faz um vídeo dando dicas de terno, marcas, de roupa, sabe, agregue valor, é assim que você vai atrair clientes à sua barbearia, aí no final do vídeo você vai lá e fala, olha, eu sou da barbearia tal e se você quer conhecer este ambiente fantástico, venha à minha barbearia, venha nos conhecer, faça uma visita sem compromisso, sabe, é assim que você agrega valor, você entrega algo ao seu cliente, o seu potencial cliente na verdade, o seu potencial cliente te visita e ele vira seu cliente, é assim que você deve utilizar o YouTube e como eu falei, todas aquelas quatro redes, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube podem trabalhar juntas, todas as quatro, você vai usar uma para divulgar a outra, uma, o público de uma muitas vezes não está na outra, por exemplo, o meu canal Diário do Barbeiro atualmente está com 4.300 inscritos, tem 4.300 inscritos lá no canal e quando você vai para a página no Facebook, tem 2.100 e poucas pessoas, mas ainda recebe inscrições de pessoas que visitaram lá o Facebook, pessoas que seguem a página que não são inscritas no canal, assim como tem os seguidores no Instagram que não seguem, não são inscritas no canal e não seguem o Facebook, por isso é importante você trabalhar todas as mídias sociais para divulgar o seu trabalho, públicos diferentes pedem, tem necessidades diferentes, entende? Por exemplo, eu tenho também o blog o Diário do Barbeiro ponto TK, também é um blog voltado para barbeiros e neste blog eu posto dicas, eu falo de novidades do mundo da barbearia, caço promoções da internet para ajudar os barbeiros a achar máquina a valores acessíveis, divulgo cursos, por sinal os cursos do Diário do Barbeiro, os workshops que acontecem aqui na Inso Barbe Shop e são todos divulgados lá no blog do Diário do Barbeiro. Então, defina o seu objetivo e tenha a chamada para a ação. A chamada para a ação é o que vai acontecer no final da sua divulgação. Então, você vai entregar um conteúdo no Instagram, entreguei uma foto. Qual vai ser a chamada para a ação dessa foto? Venha visitar a minha barbearia, conheça os nossos produtos, compre conosco, chamada para a ação. Qual a chamada para a ação no YouTube? A mesma coisa. Chamada para a ação no Facebook? A mesma coisa. Chamada para a ação no Twitter? A mesma coisa. compartilhe esse vídeo, curta essa página, só tome cuidado. Vamos falar agora sobre divulgação assertiva. Mas, afinal de contas, o que é essa tal de divulgação assertiva? Como aplicá-la? É bem simples, é bem simples. Vamos lá. Já tenho o meu público-alvo, já decidi o objetivo da minha mensagem, já decidi quais as mídias sociais que eu irei trabalhar, já sei qual será a chamada para a ação. Agora, falta eu divulgar. Por que chama-se divulgação assertiva? Porque é para você falar com a pessoa que vai te trazer a resposta. Por que eu falei lá no início que muitos barbeiros utilizam o Instagram de forma errada? Bom, basta você acessar o Instagram de alguns barbeiros e você vai perceber que a maior parte dos seguidores são barbeiros. Barbeiros seguindo barbeiros. é um fenômeno normal, tá? É de se esperar que isso aconteça, isso não é nenhum grande problema. Mas, poxa, se eu tenho um Instagram com 7 mil seguidores e desses 7 mil, 6 mil são barbeiros, eu não trabalho com workshop, não trabalho dando palestras, não trabalho ministrando cursos presenciais, meu objetivo não é me comunicar com o barbeiro. O que eu vou, para que me serve este número? é o que nós chamamos no marketing de número vazio. É você ter 10 mil seguidores e aquilo não dizer absolutamente nada. Quando você faz uma divulgação assertiva, é o seu público que vai ser atendido, que vai ter atenção, sabe? Que vai dar atenção para a sua publicação. Esse é o público que você quer. Seu objetivo, como eu já disse alguns minutos atrás, o seu objetivo é captação de clientes para a sua barbearia, não adianta ensinar técnica de corte. Seu cliente não quer saber técnica de corte. Seu cliente quer o produto feito. Ele quer entregue, bonitinho, ele quer saber como é que ele vai se sentir. Ele quer se sentir bonito. Ele quer olhar para a foto daquele cara lá no Instagram que você colocou, que você cortou o cabelo e aí quer se colocar no lugar daquele cara. Ele quer se sentir bem. Ele quer ver aquela foto daquele cliente tomando a cerveja, dando risada. Ele quer se sentir bem. Ele quer se sentir no lugar daquele cliente. Agora, se você quer se comunicar com o barbeiro, aí sim, ensina a técnica de corte. Coloca o corte na metade. Cara, você já viu como é feio um fade pela metade? Pega, procura. Se você tem essas fotos no seu Instagram, cara, tira aquelas fotos de construção de corte. O cliente não quer isso, cara. Isso não faz o menor sentido. O cliente, cara, se olha no espelho quando você estiver fazendo um fade, quando estiverem fazendo um fade em você, olha que sensação zoada. Você tem aquele tacho careca aqui no meio e aqui um tufo de cabelo. O cliente não quer saber que isso vai acontecer. Entrega só o produto pronto. Já era. É isso que o cliente quer. Isso é fazer uma divulgação assertiva. E talvez o principal ponto para fazer uma divulgação assertiva é não ser inconveniente. Eu vou explicar por que disso. Cara, não fica pedindo seguidores em páginas em grupo de barbeiros. Não fica pedindo inscritos em grupo. Não fica pedindo, cara. Não pede. Faça um bom trabalho. Agregue valor. Apresente. Eu vou explicar como é que eu fiz aqui no Diário do Barbeiro no meu canal no YouTube para divulgar os meus vídeos. Eu não saí na loucura. Me segue, se inscreve no canal. Não fiz isso. Não fiz. O que eu fiz foi fiz um vídeo que falava, sei lá, sobre a Magic Clip, manutenção da Magic Clip. Peguei esse vídeo. Fui no grupo Barbeiros Iniciantes e no grupo Barbeiros do Brasil. Só nesses dois. Coloquei o link do vídeo. Aparece lá já o videozinho, não a imagem do vídeo. E escrevi, galera, este vídeo aqui é uma análise e manutenção da Magic Clip. Vale a pena conferir. Ponto. Compartilhar. Fiz isso nos dois grupos. E é assim que eu faço a divulgação dos vídeos até hoje. sem a necessidade de ficar implorando, pedindo seguidores. Isso é chato. Isso é ser inconveniente. Você não pode pegar o seu conteúdo e ficar implorando para as pessoas fazerem, te darem uma resposta. Porque elas podem até te dar uma resposta. Você vai ter um seguidor, mas lembra que eu falei do número vazio? Um seguidor que não vai significar nada. Agora, você chegar para o seu cliente. Olha só que legal. Cortou o cabelo do cliente, tirou a foto do cliente, falou, pô, cara, posso postar no meu Instagram? No Instagram da barbearia? Ou pode, me marca. Aí você marca o cliente, o cliente vai lá, dá um regrã, ele te segue, entendeu? Essa é a dinâmica. Agregar valor, oferecer algo e obter a resposta. Se você ficar pedindo, se você ficar sendo inconveniente, você só vai ser um chato e não vai alcançar o objetivo da sua mensagem. E bom, chegamos ao final deste workshop. Eu espero que tenha contribuído, que tenha agregado valor a você. E se você gostou dessa, enfim, dessa palestra, aproveita e conheça as redes sociais do Diário do Barbeiro que estão aparecendo aí na tela. No YouTube, é youtube.com barra Diário do Barbeiro, o blog, que é diariodobarbeiro.tk e o Instagram, arroba Diário do Barbeiro. Conheça também a nossa página no Facebook, facebook.com barra Barber Enzo. Siga nossas redes sociais, se você achou interessante. Todos os dias tem vídeo no YouTube, no nosso site nós anunciamos diversos workshops, tem vários cursos para você conhecer lá, várias indicações de cursos, de materiais para se comprar, equipamentos para barbeiros, enfim, eu espero ter agregado valor, te ajudado a entender um pouco mais de marketing e o principal de tudo. Essa é uma dica não só para este workshop, mas para todos os outros que você está acompanhando neste evento. Não vai adiantar você assistir todos os vídeos, todo o conteúdo que foi preparado do começo ao fim se você não botar na prática, se você não tiver a atitude de fazer. Ok? Enfim, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado e nos vemos no próximo, lá no Diário do Barbeiro. Bons cortes!